Enquanto você para e espera, eu ando e invado, eu abro a porta, eu entro Enquanto você cala a queda, eu brigo, eu falo, eu perro, eu enfrento No canto dessa sala em terra, eu ligo a seta, eu perro, eu entro Enquanto você fala e espera, aflita, eu fico, eu digo, eu não entendo Não sei o que você precisa ememorar, espero que você diga já Que seja no Japão, jamais com galapão, no Jaraguá ou na Guiné De xarete ou caminhão, de carro caminhando até eu vou No canto sem rita elétrica, no violão escreve esse lamento Pois como a água pega, pelo canto que encerra o seu esquecimento Não sei porque você precisa ememorar, espero que você diga já Que seja no Japão, jamais com galapão, no Jaraguá ou na Guiné De xarete ou caminhão, de carro caminhando até eu vou Seja no Japão, jamais com galapão, no Jaraguá ou na Guiné De xarete ou caminhão, de carro caminhando até eu vou Eu o beijo Eu o beijo